Música Vamos nessa pessoal, falar sobre a economia sucareira no Brasil colonial. E o que a gente precisa saber sobre esse assunto? Primeira coisa, sempre que a gente vai estudar a economia sucareira, a gente ouve o termo plantation. Economia sucareira no Brasil, a formação econômica desse Brasil colonial, plantation. Mas o que é esse plantation? Então hoje você vai saber o que é o plantation. O que é uma plantation? Bom, o termo é de origem inglesa, não é o termo inglês, que quer dizer o quê? Quer dizer grande plantação ou grande propriedade. Isso é o que a gente pode dizer que é um plantation, no termo original. Muito bem, mas o que é o conceito de plantation dentro desse Brasil colonial, dentro dessa economia sucareira? Eu vou chamar de plantation uma grande propriedade agrícola, trabalhada por escravos, autossuficiente e com uma produção voltada para o mercado externo, que é exatamente o que a gente vai ter aqui no Brasil colonial. A gente sabe quando os portugueses chegaram, a gente já viu nas aulas anteriores, inicialmente eles exploraram o pau-brasil, mas depois eles vão explorar o quê? Eles vão cultivar a cana-de-açúcar aqui nesse Brasil colonial e vão estabelecer um processo econômico aqui dentro dessa dinâmica da colonização. E aí a gente vai ver que vai se constituir, então, uma economia de plantation, uma produção voltada para o mercado externo, realizada em grandes propriedades, utilizando a mão de obra escrava e com essas bases, com essas características. Bom, dentro dessa estrutura, uma produção em grandes propriedades, voltada para o mercado externo, colocando, utilizando mão de obra escrava, eu tenho a monocultura, que é o cultivo de um só produto, para exportação, nesse caso, mas eu também tenho a policultura, eu também tenho a presença da policultura. Eu não vou só cultivar açúcar, vou fazer só cana-de-açúcar aqui no Brasil colonial, não, eu também vou cultivar outras coisas. Então, havia a presença da policultura, sim, mas como é que a policultura era feita? O cultivo de outros produtos, ele geralmente era feito dentro dessas características, ou nas terras menos férteis, ou nas pequenas propriedades que ficavam próximas das vilas, reservava essas áreas para a policultura, para o cultivo de outros produtos, ou então, eles autorizavam os escravos, alguns senhores, autorizavam os escravos a cultivarem feijão, mandioca, nos domingos, nos dias santos, então, já era também uma outra atividade em que o cultivo de outros produtos podia ser desenvolvido. Ou então, quando havia uma oscilação do preço do açúcar no mercado internacional, o que que se fazia? A gente diminuía as áreas reservadas para a policultura e aumentava as áreas reservadas para o cultivo da cana-de-açúcar, se o preço estava lá em cima. Se o preço descia, aí a gente fazia o inverso. O preço do açúcar está caindo no mercado internacional, a gente pode aumentar um pouco as áreas reservadas para a policultura, e as áreas reservadas para o cultivo da cana-de-açúcar, a gente pode diminuir. Então, tinha também esse jogo de cintura, dependendo da oscilação do preço do açúcar no mercado internacional. E também, por que que eu vou ter policultura num sistema de plantation? Uma economia que é voltada para o mercado externo. Por que que eu vou ter policultura? Porque eu posso, com a policultura, baratear os custos da alimentação. Alimentação dos escravos, alimentação dos trabalhadores livres, alimentação das pessoas que moravam dentro do engenho, esse pessoal precisa se alimentar. Se eu desenvolvo a prática da policultura dentro dessa estrutura, eu vou baratear a alimentação dessas pessoas. Então, por isso que também é interessante eu ter a presença da policultura dentro de um sistema de plantation, que é uma economia voltada para o mercado externo, que vai ficar focada no cultivo de um produto para exportação. E a gente vai dizer que a monocultura ali é a atividade principal, mas tem também a policultura, como a gente está vendo aqui. Muito bem. Alguns autores debatem essa questão de engenho e plantation. Porque quando a gente pega nos livros de história, aparece logo, né? Economia sucareira, plantation. Será que engenho é sinônimo de plantation? Alguns autores dizem que nem todo senhor de terras era um senhor de engenho. Certo? Então, teoricamente, eu não deveria associar obrigatoriamente o engenho ao plantation. Porque nem todo senhor de terras é senhor de engenho. Mas já tem outros autores que vão dizer, não. Mas todos os engenhos, eles produziam a sua própria cana. Eles produziam a sua própria matéria-prima. Então, assim, você vai ter um debate aí com relação a isso, se são sinônimos ou não, porque nem todos concordam com essa nomenclatura, com essa associação. Muito bem. Por que o açúcar? Por que os portugueses escolheram cultivar cana-de-açúcar quando eles começam a colonização do Brasil? A gente sabe que no começo eles exploraram o pau-brasil, mas o pau-brasil era uma atividade que não fixava a população. O pau-brasil era uma atividade predatória, que não estimulava um povoamento. Eles vieram aqui, exploraram o pau-brasil, na época do pré-colonial. Na hora de começar a colonização, eles vão optar pelo açúcar. Por que o açúcar? Podia ter sido qualquer outra coisa. Podia ter sido maconha, por exemplo. Podia ter feito uma grande plantação de maconha aqui no Brasil. Mas, bom, eles não tinham descoberto o potencial econômico da maconha nesse momento. Então, eles optaram por outro produto que fosse também lucrativo, que fosse lucrativo naquele momento. E aí optaram pelo açúcar. Nós temos alguns fatores que ajudam a explicar essa escolha. O primeiro fator é que eles já tinham uma experiência anterior com o cultivo da cana-de-açúcar. Portugal já tinha essa experiência nas ilhas atlânticas, Açores, Madeira, Cabo Verde. Eles já tinham experiência, já dominavam. Então, é apenas transportar essa experiência que eles já tinham para a colonização do Brasil. Além disso, nós tínhamos condições ecológicas favoráveis. No Nordeste brasileiro, principalmente, a gente tem o solo de maçapê. A gente tem um clima quente, um clima úmido. A gente tem uma característica geográfica que pode favorecer, em algumas áreas desse Brasil colonial, o cultivo dessa cana-de-açúcar. E, além de tudo, nós temos a lucratividade do produto. O açúcar era um produto altamente lucrativo. O açúcar era um artigo de luxo. Para você ter uma ideia, o açúcar era tão valorizado que ele era usado como dote. Sabe o que é o dote? O dote é a antecipação da herança. A menina casava, o pai antecipava a herança dela, dando um dote para ela. E esse dote podia ser dado em açúcar. E ele já começava o novo casal, uma lua de mel. Olha que maravilha. Show de bola. Então, de tão valorizado que era, o açúcar era usado até como dote. Então, era extremamente lucrativo. Tinha uma procura. Tinha mercado. Então, eles vão optar pela cana-de-açúcar por isso também. O que mais a gente tem que saber? Para montar esses engenhos de açúcar, para montar essa economia açucareira, precisava de dinheiro. Precisava de grana. O ababita, manéi, din-din, tutuzinho, pataquinho, bufufa, faz-me rir. E Portugal, como sempre, tinha dinheiro para fazer isso. Mano, pode ver na história, quando a gente está estudando, sempre Portugal está sem dinheiro. Sempre Portugal está no vermelho. E por que Portugal está no vermelho? Ele não tinha feito as grandes navegações. O Vasco da Gama não tinha chegado lá na Índia. Eles não estavam explorando as especiarias. Olha que maravilha. Sim, só que na época das grandes navegações, os portugueses recorreram, tiveram que se associar aos holandeses, tiveram que se associar aos venezianos, tiveram que se associar até aos alemães, tiveram que se associar. Naquela época ainda não estava unificada, vale ressaltar isso. Mas tiveram que associar aos comerciantes, pessoas que pudessem patrocinar essas expedições, porque Portugal não tinha essa bala na agulha toda para financiar as expedições. Depois, quando eles começam a ter êxito no comércio oriental de especiarias, eles pegam esse dinheiro que eles ganharam, esse lucro que eles adquiriram, e eles usam para quê? Eles usam para construir palácios, eles usam para construir igrejas, eles usam para financiar as guerras contra os muçulmanos lá na África. Então, quer dizer, quando chega na hora de colonizar o Brasil, não tem grana. Não tem grana para fazer toda essa estrutura, toda essa engrenagem. Então, vai precisar de quê? Vai precisar de financiamento. E quem vai financiar? Quem vai financiar são banqueiros e mercadores holandeses ou flamengos. E o que é interessante é que, um pouco antes, ali em 1506, nós temos um processo de expulsão dos judeus ali de Portugal. Os judeus começam a sofrer perseguição religiosa lá em Portugal, e eles migram para onde? Eles migram para os Países Baixos. Vão lá para a Holanda, lá para a Bélgica. E o que acontece? No momento da colonização, os portugueses vão recorrer justamente... Justamente, muitos desses banqueiros são judeus. São judeus que tinham saído de Portugal, tinham migrado lá para os Países Baixos e tudo mais. Então, vão recorrer ao capital deles. São eles que vão financiar a montagem desses engenhos de açúcar, dessa estrutura açucareira aqui no Brasil. E os holandeses, esses comerciantes holandeses ou flamengos, eles vão não só financiar, mas eles também fazem o quê? A gente vai ver isso na aula sobre o Brasil holandês. Eles fazem o transporte do açúcar, eles fazem o refino do açúcar, eles fazem a comercialização do açúcar, tudo isso eles fazem. Então, existe uma parceria aí que a gente vai ver entre os portugueses e esses holandeses, que a gente chama de holandeses, mas a gente vai ver na aula sobre o Brasil holandês algumas questões com relação a esse termo. E aí, o que acontece? Eles não só estão financiando, eles estão transportando, eles estão refinando, eles estão comercializando o açúcar na Europa. E Portugal, se os holandeses fazem tudo isso, o que fica para Portugal? Qual é o lucro de Portugal? Portugal estabelecia que todos os navios que partiam com destino ao Brasil, ou os navios que saíam, que vinham do Brasil, eles tinham que partir de Portugal e eles tinham que fazer escala na volta em Portugal. E ali, Portugal tinha a possibilidade de cobrar impostos e tudo mais, a lucratividade dos portugueses não era lá essas coisas, mas era uma forma de você otimizar esse processo colonizador e essa estrutura econômica dessa colonização que eles estão querendo desenvolver. Então, isso também ajuda a explicar qual é a participação na lucratividade que Portugal tem. Bom, mas o que é, então, o engenho de açúcar? O engenho, ele é a grande unidade produtora. Eu vou cultivar a cana de açúcar aqui no Brasil colonial? Eu vou cultivar em quê? Em grandes unidades produtoras, grandes engenhos de açúcar. Quando esse engenho, ele é um engenho menor, a gente chama de trapiche. Trapiche é aquele engenho menor que é movido por força animal. Então, a gente vai chamar de trapiche. A gente vai chamar de engenhos reais, os engenhos maiores, que já são movidos pela força da água. Então, esse aqui, a gente vai chamar de engenhos reais. Esses engenhos, eles tinham uma grande lucratividade. Alguns autores vão dizer que a lucratividade desses engenhos não era tão alta assim. O senhor de engenho, muitas vezes, tinha uma lucratividade em torno de 5% de lucro. Quem ganhava dinheiro mesmo era quem emprestava. Quem emprestava dinheiro para esses senhores de engenho, para financiar a montagem do engenho. Esses ganhavam dinheiro porque cobravam juros altíssimos. Mas o senhor de engenho, propriamente, ele não tem essa lucratividade toda. Mas ele tem prestígio. Ele tem prestígio. O senhor de engenho é uma posição de prestígio. Eles têm uma família inteira que está debaixo da autoridade deles, a gente vai ver já já. Eles têm agregados, eles são autoridade ali dentro daquela região. E eles têm uma coisa que, eu digo que é uma coisa interessante. Aqui na minha terra, a gente fala assim, tem um ditado que diz assim, só quer ser gatinho, mas só come ovo. Só quer ser gatinho, mas só come ovo. É mais ou menos isso aqui, o senhor de engenho. Por quê? Porque eles tinham esse poder, esse prestígio, beleza. Mas não eram lá essas coisas, essa Coca-Cola toda. Por quê? Porque muitos deles, para eles comerem bem, para eles se alimentarem bem, para eles comerem carne duas vezes por semana, eles tinham que fazer os escravos comerem qualquer coisa. As roupas das senhoras, das esposas, do senhor de engenho, das filhas, muitas vezes tinham roupas até apresentáveis e tudo mais, para dar uma ostentaçãozinha. Mas as joias, por exemplo, eram joias falsas. Eram joias falsas. A roupa mais ou menos para dar uma miguelagem, mas a joia é tudo falsa. Então, quer dizer, não eram lá essas coisas, mas tinha uma certa lucratividade, tinha prestígio, etc. Dentro do engenho, como é que se distribui esse engenho? Quais são as partes do engenho? Dentro de um engenho de açúcar, eu tenho a capela, que é onde acontecem as celebrações religiosas. Geralmente, o padre, que celebrava os casamentos, ou oficializava, fazia o processo todo dos sacramentos, ele era pago pelo senhor de engenho. Então, a capela era onde aconteciam os encontros, as celebrações, tudo ali na capela. Aí vem a estrutura produtiva do engenho. Eu tenho a moenda, onde eu pego a cana de açúcar, eu levo para a moenda. Na moenda, essa cana vai ser triturada e ela vai gerar uma garapa. Aí eu pego essa garapa, eu levo para a caldeira, casa das caldeiras. Lá na casa das caldeiras, eu vou fazer o cozimento, ela vai ser cozida, essa garapa, ela vai engrossar e ela vai virar um melaço. Vai virar um melaço. Aí esse melaço, eu levo para onde? Eu levo para a casa de pulgar. Aí lá na casa de pulgar, o que vai acontecer? Eu vou deixar lá no sol para secar umas formas de barro, até virar uma espécie de rapadura. E aí essa rapadura, esse açúcar, que diz que é o açúcar mascavo, que ela está num formato de pão de açúcar, é esse formato de pão de açúcar que eu vou encaixotar e vou despachar para a Europa. Por quê? Porque o processo final de refinamento desse açúcar, quem vai fazer? Os holandeses. Essas refinarias de açúcar, elas não ficavam em Lisboa, elas ficavam em Antuérpia. Porque o processo final do refinamento, quem faz? Os holandeses. Beleza? Então, assim que funcionava essa estrutura produtiva em torno do açúcar. E essa sociedade açucareira, como é que ela era? Mano, a sociedade açucareira, nós podemos dizer que ela era uma sociedade rural. Por quê? Porque as pessoas, elas ficavam concentradas onde? Nos engenhos de açúcar. Nós tínhamos poucos centros urbanos e os poucos centros urbanos que existiam naquela sociedade açucareira, eles eram, na verdade, extensões dos latifúndios. Geralmente, o centro urbano é o quê? O que ele vai ter? Vai ter as casas lá, dessa aristocracia, que essa aristocracia usa mais para ostentar, fazer ostentação. Ali nos centros urbanos, ostenta um pouco ali, daquelas joias falsas, daquelas roupas, mais ou menos, e tal. Então, assim, meio que uma extensão dos latifúndios, esses centros urbanos. A estrutura de sociedade é uma estrutura patriarcal. A estrutura da sociedade é uma estrutura patriarcal. Por quê? Porque tudo gira em torno da figura do senhor de engenho. O senhor de engenho, ele é o grande patriarca, ele é a grande autoridade paterna, masculina, que tem ali, debaixo da sua autoridade, os agregados, tem debaixo da sua autoridade a família patriarcal, os escravos, os trabalhadores livres que estão ali no engenho. Então, existe, tudo gira em torno do senhor de engenho. Todos estão debaixo da autoridade do senhor de engenho. Por isso que a gente fala que essa sociedade é uma sociedade patriarcal. Aí você tem algumas camadas sociais que a gente pode definir que fazem parte dessa sociedade açucareira. A primeira camada é a dos homens livres. Quais são as pessoas que vão participar desse grupo? O grupo dos homens livres vai participar desse grupo, o senhor de engenho, como nós já falamos, que é a autoridade máxima. O senhor de engenho, ele comanda as milícias, ele tem milícias particulares que ele comanda, e ele é protegido pela coroa portuguesa. Muitas vezes, esses senhores de engenho faziam absurdos. Eles matavam a esposa, matavam a filha, a nora, tinham uma suspeita de adultério, eles mandavam matar. Eles mandavam matar e muitas vezes não eram punidos. Ou seja, eles eram protegidos pelas autoridades, eram protegidos pela coroa. Muitas vezes, nas disputas com os funcionários da coroa portuguesa, eles acabavam sendo privilegiados. Por quê? Porque a coroa portuguesa não tinha uma estrutura militar para dar conta de toda essa colônia. Então, com o que a coroa portuguesa contava? Ela contava com as milícias. as milícias desses senhores de engenho. Então, por isso, ela precisava dos senhores de engenho. Os senhores de engenho fazem parte dessa engrenagem. Então, muitas vezes, são protegidos por causa disso. Então, eles ocupam cargos também, muitas vezes, nas câmaras municipais. Eles dominam as estruturas jurídicas, locais. Eles têm autoridade sobre o engenho, sobre os seus parentes, sobre os seus agregados, sobre os seus escravos, as pessoas que, a família patriarcal, todos estão debaixo dessa autoridade. E os lavradores de partido? Os lavradores de partido também eram homens livres, que eram arrendatários dos senhores de engenho. Muitas vezes, o cara arrendava aquela terra do senhor de engenho e aí ele tinha que pagar a produção dele, metade da produção dele, ele tinha que pagar para o senhor de engenho, que é o dono da terra, pelo uso da terra. Então, ele arrenda a terra, ele monta uma estrutura ali, coloca todo o equipamento, coloca todo o maquinário ali, tudo direitinho para produzir o açúcar, mas ele paga uma parte dessa produção dele para o senhor de engenho, que é o dono da terra, de quem ele arrendou aquela terra. E se ele, porventura, perde o arrendamento, as benfeitorias que ele fez naquela terra, elas permanecem, ficam agregadas à terra. Ficam agregadas à terra. Aí você tem os comerciantes, os comerciantes, geralmente, eles vão trabalhar com o quê? Com os diversos produtos que são vendidos ali, a questão do tabaco, o próprio açúcar, eles fazem esse trânsito de mercadorias ali para a colônia, eles muitas vezes arrendam a cobrança de impostos da coroa portuguesa, esses comerciantes, muitas vezes a coroa portuguesa arrenda essa cobrança de impostos para esses comerciantes, então eles trabalham com isso também, e também muitos desses comerciantes emprestam dinheiro com juros para os senhores de engenho, então vivem disso, também prosperam em função disso. Muitas vezes essa atividade é uma atividade ingrata, porque às vezes o comerciante tinha cobrado o senhor de engenho, e aí o senhor de engenho para se livrar da cobrança denunciava o comerciante como se ele fosse um contrabandista, ou mesmo como se ele tivesse enquadrado em algum critério que pudesse motivar uma perseguição por parte da coroa portuguesa, então tinha muito isso também aqui nessa sociedade colonial. Os artesãos, muitos deles tinham vindo da Europa, gente talentosíssima, chegava aqui, comprava alguns escravos, ensinava o ofício para esses escravos, fazia um pé de meio e depois voltava, alguns deles. Pequenos proprietários, que eram pessoas que ainda praticavam agricultura de subsistência em áreas próximas, com o passar do tempo esses pequenos proprietários foram sendo extintos, porque o latifúndio foi imperando e o latifúndio foi englobando tudo. Então, com o passar do tempo até o século XVIII, a gente vai ter uma diminuição desse número de pequenos proprietários, porque muitos deles vão se tornar pessoas debaixo da cobertura do senhor de engenho, pessoas que devem favores para o senhor de engenho, vão se transformar em agregados ali, pessoas que vão depender do senhor de engenho, porque vão perder suas terras e tudo mais. Aí você tem os brancos pobres, que são quem? Esses brancos pobres aqui, eles são os vigaristas, as prostitutas, os assaltantes, eles são aquela galera que veio lá da Europa, chegou por aqui, não conseguiu se estabelecer, se integrar, ou mesmo não se recusou a trabalhar, porque tinha muito essa coisa, a questão do defeito mecânico, entre aspas, os europeus achavam que essa coisa do trabalho manual, essa coisa do trabalho braçal, era coisa para escravo, era o chamado defeito mecânico se você desenvolvesse atividades manuais, então muitos deles não queriam desenvolver atividades manuais, e aí ficavam ali meio que marginalizados, viravam assaltantes, vigaristas e tal, e aí, esse grupo todo ali muitas vezes dá trabalho, e às vezes as autoridades recrutam essas pessoas para participarem das expedições que vão para o interior, caçar índios, ou combater quilombos, porque justamente para resolver um pouco a vida dessa galera, então esses brancos pobres são esse grupo, aí eu tenho o grupo dos semi-livros, que são os forros ou libertos e os índios, os forros ou libertos são aqueles escravos que conseguiram a carta de alforria deles de alguma forma, ou juntando dinheiro para comprar a carta de alforria com autorização do seu dono, ou de alguma outra maneira, e aí são libertos, estão ali marginalizados também muitas vezes, porque estão também correndo risco de serem reescravizados, tem sempre o risco da reescravização, a gente vai falar sobre essa questão aí quando a gente for falar sobre o escravismo colonial e as questões do escravismo colonial aqui no nosso Brasil, na história do Brasil, mas tem sempre esse medo, esse receio da questão da reescravização, ele está muito presente também ali, e os índios, que a gente sabe que a gente vai ter aqui especificamente para a Amazônia, para a região Amazônia, que a gente vai ter uma legislação que vai regulamentar essa questão da exploração da mão de obra indígena, mas muitos desses índios que estão ali no Nordeste são índios livres e tudo mais. E os escravos? Os escravos, a gente vai ver que a gente tem escravos de vários grupos, mas a gente vai ter uma predominância nessa sociedade sucareira, nessa estrutura, nessa economia sucareira da mão de obra africana. Na aula sobre o escravismo colonial, a gente vai conversar sobre isso. no começo, eles exploraram a mão de obra indígena, escravizaram, inclusive, os índios, mas depois a gente vai ver que há uma transição desse processo e uma substituição dessa mão de obra escrava indígena pela mão de obra do africano. E a gente vai ver quais foram os fatores que contribuíram para que houvesse essa substituição do índio pelo negro nas estruturas coloniais, no processo colonizador do Brasil. Então, também temos a questão dos escravos. Ok? Então, gente, em linhas gerais, esses são os grupos principais que fazem parte dessa sociedade sucareira e essas são as características da montagem dessa estrutura sucareira que foi feita aqui pelos portugueses quando eles decidiram efetivamente colonizar o Brasil. Quando eles decidem efetivamente colonizar o Brasil, eles vão montar uma estrutura que passa por tudo isso aqui. Passa por essa estrutura, passa por essa economia sucareira e, consequentemente, pelo menos até o século XVIII, nós vamos ter uma sociedade sucareira como a gente definiu, como a gente configurou aqui, muito presente ali no Nordeste sucareiro que vai ser a área por excelência de destaque nesse momento até que eles sejam suplantados por outros momentos econômicos que vão ter maior destaque posteriormente. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, vem para o nosso site www.storeenloco.com.br Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Estou te esperando www.storeenloco.com.br O site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza